Aliás, falando em figuraças, eu também tô com duas figuraças aqui no estúdio da Manhã da Pan agora. Bom dia, Vida Vlati! Tudo bem, Vida? Bom dia, querido. Bom dia, gente. Grande prazer receber você aqui novamente. Prazer é meu. Eu vou explicar pro pessoal. E a gente tá recebendo também o Pedro Fabrini. Fala, Pedro. Bom dia. Salve, meu irmão. Bom dia. Tudo certo? Tudo bem. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Aê, grande garoto. Agora eu vou explicar pra você que tá chegando na Jovem Pan. Esse final de semana no Teatro Colinas. Aliás, é a única apresentação hoje, nove da noite. Comédia em dose dupla com a vida com o Pedro. Por isso que eu falei que a Sandra é uma figuraça e esses dois também. Aliás, eu tenho que falar no plural do plural, né? Porque esses dois viram quantos personagens? São dez personagens? São dez personagens. Caramba, é muita coisa. E uma hora e quanto? Uma hora e dez. Uma hora e dez de espetáculo, dez personagens, cinco esquetes diferentes. Cara, haja fôlego. É muito legal. Haja fôlego. É. E como é que funciona? Curiosidade agora técnica. São dez personagens. São só vocês dois em cena. É. Vocês estão sempre os dois juntos em cena. E aí, como é que faz pra trocar um personagem? Vocês têm outras roupas, peruca, têm uma caracterização? E como é que faz? Porque são assim, na verdade são cinco esquetes, né? Ah, certo. E cada esquete trata de um tema polêmico. Entendi. Então, primeiro, aborda a rebeldia da adolescência, a dificuldade de lidar com a adolescente. Então, pra isso, representa... Pra representar isso, é a madrasta e a branca de neve. Porque a branca de neve está... Não, peraí, peraí, peraí. Peraí. Branca de neve, adolescente quebrando o pau com a madrasta, é isso? Nossa. Três dias sem aparecer em casa, a branca de neve. A madrasta é uma vítima dela, de tanto que sofre, porque ela some, não dá satisfação, bebe. Caramba. Entendeu? Ela é... Fuma maconha. Ela tá terrível. Adolescente total, né? Ela é terrível, é. Depois a gente faz... A gente mostra a questão das DRs que sempre existiram. Então, pra representar isso, a gente colocou Adão e Eva. Desde o princípio... Ou seja, o primeiro casal da humanidade... É, já tinha suas DRs. Já tinha suas DRs, né? Exatamente. Depois, a terceira esquete é a morta e o anjo, porque aí a gente fala da vida depois da morte. Entendi. Né? Depois a quarta esquete fala sobre rotina, o que que a rotina faz nos relacionamentos. Então, ninguém melhor do que Romeu e Julieta. Com vinte anos de casado. Verdade, verdade. Isso é o contrário, né? A primeira DR lá com Adão e Eva. Isso. E o relacionamento duradouro com Romeu e Julieta. Isso. Muito bom, muito bom. E o último, a última esquete, a gente fala sobre a venda de Deus nas igrejas, né? Aquela coisa da exploração da fé. Certo, certo. É isso aí, uma coisa crítica. Então, são duas estelionatárias que se fazem passar por religiosas, entendeu? Caramba, eu imagino. Duas picaretas. Agora, é legal a gente falar que isso tudo é abordado assim, de uma maneira muito divertida, Muito leve. Muito leve, muito divertido, pra todas as idades. É um espetáculo assim que... Não tem, acho que não tem um palavrão, né? Se tiver, acho que tem um ou dois. Não, e depois é aquela coisa assim que se ouve em casa, porque é uma topada, sabe? Na conversa... É uma topada no dedo, você fala. É, dá pra vir todo mundo assistir, dá pra assistir com a família inteira, e não é à toa que faz tanto sucesso em São Paulo esse espetáculo há tantos anos já. Exato, é até o quê? Mais de seis anos em cartaz, já? Ah, mas... Tempo pra caramba. Eu lembro, a gente até tava conversando um pouquinho antes de entrar no ar aqui ao vivo, que vocês tiveram aqui na Manhã da Paz, em 2018, justamente com essa peça, né? Com o Comédia em Dose Dupla. E agora estão voltando, 18, 19, 20, 21, 22, quase quatro anos depois, né? Pois é. Pois é. Apesar de que quatro... Desculpa, pode falar. Não, e a gente já tem escrito o Comédia em Dose Dupla, parte 2. Só que a gente não consegue tirar o parte 1 do... Não dá, não tem como tirar. Porque as pessoas gostam, as pessoas pedem, então a gente vai... Caramba. A gente vai seguindo. Vamos continuando, né? A gente vai seguindo. O que eu ia falar, quando eu rudimente te interrompi, desculpa, é que os dois últimos anos a gente não conta, né? É, foi bem difícil. Pela madrugada, não foi fácil, não, né? Foi bem difícil. Eu acho que pra vocês também, que trabalham com a arte, com o público, deve ter sido um período bastante complicado, né? E agora, voltando pro teatro, voltando a ter o público, acho que também é uma emoção grande pra vocês, né? Não só pra gente público, mas pra vocês também, lá na frente do palco, né? Você sabe que desde que voltou, a primeira viagem que a gente tá fazendo é aqui, pro Teatro Colinas, em São José. O mais bacana é que todos os teatros estão cumprindo rigorosamente todos os protocolos de saúde, né? As pessoas vão de máscara, agora tem que levar a carteirinha de vacinação. Então, quem for assistir a gente hoje, não esquece de levar a sua carteirinha que tem que apresentar. E é super seguro, sabe? Tá super seguro. Em São Paulo, a gente tá lotando a casa já faz tempo. Essa é a nossa primeira viagem, depois de dois anos, aí que a gente ficou um ano e meio parado. Vamos botar o pé na estrada de novo. Que legal. E é nada melhor do que começar aqui em São José e começar no Teatro Colinas. Que, aliás, é uma outra coisa que a gente também tava conversando. Você que tá acompanhando a gente aqui na Jovem Pan, a gente tava conversando um pouquinho antes de entrar no ar com esse bate-papo, exatamente sobre essa situação. A gente veio do final de 2021, que tava, né? Pô, que legal, vacinação progredindo, os casos diminuindo. E aí, de repente, a gente teve Natal, teve Ano Novo, enfim. E aí veio essa outra variante, a Omicron, e aí bagunçou tudo de novo. Então, eu acho que, assim, é importante a gente ter consciência de alguns fatores, né? Primeiro, esta porcaria desta coisa veio e vai ser igual aquela gripe, a influenza e tantas outras doenças. Todo ano vai ter uma variante nova. A gente, todo ano, vai ter que viver com ela. Então, ou seja, ela não vai desaparecer, né? Tipo, aquela ilusão de que, ah, a pandemia, tudo bem, vai terminar no sentido de pandemia. Vai virar uma endemia. Exato. Grande, Pedro. Muito bom. Pedro Fabrini também, a cultura. Muito bom, muito bom. Mas vai continuar enchendo os pacovados. A gente, todo ano, não vai ter jeito. Então, não dá pra gente parar de viver, né? Eu acho que esse é o ponto. É lógico, é o que eu disse. A gente tem que pesar vários fatores nesse negócio. A gente não pode deixar, por exemplo, de ir ao teatro, de se divertir. A gente não pode deixar de viver, né? Exatamente. Porque tem gente que já tá morta há três anos dentro de casa, não sai, não coisa, não... E não adianta mesmo. São os extremos, né? O que a gente precisa fazer, exatamente como o Pedro falou, os teatros estão seguros. A gente sabe quantas pessoas entram, todo mundo vai de máscara, todo mundo vacinado. Mais seguro do que transporte público, né? Exatamente. Muito mais, porque não é verdade? Tipo, na hora que você estiver lá dentro, evita aquele contato, higieniza a mão. São os pequenos cuidados do dia a dia e a gente vai ter que se adaptar pra gente continuar vivendo. Pra gente continuar se divertindo, né? É verdade, é verdade. Senão as pessoas já estão mortas e não sabem, né? A gente vai pirar o cabeção, como diz a gente. Então é o seguinte, comédia em dose dupla. Inclusive você que tá acompanhando a gente pelo Facebook, a gente tá com a transmissão ao vivo com imagens, é o Gabriel que cuida aqui das nossas zibagens. Zibagens. É, nossas zibagens. Ele tá colocando algumas fotos, né? Dos personagens da peça que tá rolando. Então o pessoal que tá acompanhando a gente, que figura... Olha a peruca da Branca de Neve, tá passando o Zacarias, né? Que bom, ainda é bom, amor, amor. O Zacarias de peruca. Pra você que tá ouvindo a Jovem Pan, o Pedro Fabrini é que faz a Branca de Neve. E a peruca dele é o que a vida falou. Tá igual o Zacarias. Olha o Zacarias, com lacinho em cima, assim, muito figura, viu? Ele vai, ela vai no... A Branca de Neve vai no cabeleireiro O Pombo. O Pombo. Que maldade, que maldade, viu? Agora falando um pouco de cada um de vocês. Se a gente for falar da vida e do Pedro, a gente vai ficar aqui o resto da manhã. Mas vamos dar só um gostinho pro nosso ouvinte da Manhã da Pan. A vida é atriz, é comediante, é colunista. Tem aquele personagem que não tem jeito. A gente tem que falar da alfrásia. A alfrásia. É clássico. Isso não tem como, né, vida? Não tem jeito. Você me desculpa, eu sei que você deve ter ouvido o pessoal perguntando e falando. Mas não tem como. Isso faz parte da sua vida e da nossa também, né? Claro. E a alfrásia foi uma... Assim, foi um presente pra mim. Foi um personagem que veio, uma personagem que veio pra, assim, pra fazer um sucesso que eu nem esperava que fosse fazer. Isso que é o detalhe mais curioso, né? Isso que é engraçado, né? E todo mundo lembra dela, todo mundo fala. Então eu tenho que ter carinho por ela. Mas agora não é questão, assim, de querer falar. Mas eu tenho muito orgulho de trabalhar com o Pedro. Porque o Pedro é um cara muito inteligente. Já mostrou isso aqui pra gente ao vivo, hein? Eu adoro, gente. E é gostoso, gente, inteligente. Porque você fala uma coisa, ele tem a sacada certa, ele tem o timing certo, entendeu? Então eu adoro trabalhar com ele. Ele é um empresário, sabe? É um cara que trabalha muito, que tem uma responsabilidade, gera emprego pra muita gente. Ele escreve muito bem. Então, assim, eu tenho o maior orgulho mesmo de trabalhar com ele. Fora que eu amo ele de paixão, né? Ele é como se fosse meu irmão. Posso dizer que a gente tem o orgulho de ter um brasileiro como o Pedro. É, eu amo ele. Você falou, publicitário, jornalista, produtor de TV, redator, ator. E tem uma coisa que vocês dois têm em comum, que me agrada muito, inclusive. É. Não, eu sou suspeito pra falar disso, vocês dois já trabalharam em rádio também, né? Sim, sim. Eu lembro que o Pedro, da última vez, que ele esteve aqui, a gente até conversou sobre isso, né, Pedro? Mas pra quem não acompanhou na época, né? Afinal de contas, foi em 2019, você começou trabalhando em rádio em Bragança Paulista, né? Que é aqui, próximo da nossa região aqui. Comecei em rádio em Bragança Paulista. Uma das grandes paixões que eu tenho é rádio. Rádio é a minha paixão pela comunicação, vem de rádio, cara. Temos algo em comum aqui. É inacreditável como... E, aliás, acho que nisso se aproxima muito do teatro também. Sim, sim, é verdade. Porque é aquele lance do ao vivo, do agora, da resposta espontânea, né? Eu sou um eternamente apaixonado por rádio, cara. E o que a vida falou é legal, porque antes de sair lá de Bragança, é isso mesmo que você falou, vida. Esse cara aí é um problema, viu? É, ele é engraçado. Ele fez lá, jornal, dois canais de TV. Dois canais de TV. Caramba, tem rodinha, né? E você sabe o que é engraçado? Tudo que a gente faz, a gente faz com muita vontade, assim. A gente faz com prazer. Sim, sim. A gente faz pra gente se divertir, por brincadeira. Então, por exemplo, foi como começou as paródias. As paródias que a gente fez, que nós temos, acho que mais de 50, né? Ah, é, que a gente fez pros participantes da Fazenda, pros participantes do Bicotó. Mas, assim, modéstia à parte, as paródias nossas são muito legais. São muito bem feitas. São mesmo, são mesmo. São fantásticas. E, assim, e a gente faz junto. Eu gosto de trabalhar com ele. Isso é legal, né? Porque a gente escreve e a gente morre de dar risada. A gente chora de dar risada e a gente vai escrever. Ah, isso vai ficar maravilhoso. Isso que é legal, né? Porque, na verdade, vocês acabam se divertindo com o trabalho. A política é tão bom, por isso que todo mundo gosta, né? Porque é sincero, porque é verdadeiro pra caramba, né? A gente tem uma química de palco e uma química de se entender que é incrível mesmo. Mas, meu brinco, a gente fala até que a gente é casado, eu e a vida. Muita gente pergunta se a gente é casado e a gente fala que a gente é. É. Não deixa de ser, né? É um casamento de profissão. Não, é um casamento total mesmo. Que é mais difícil, né? Não, porque, assim, a gente convive, né? Mais tempo do que com a própria família, né? A gente se entende, a gente divide problemas, a gente dorme, às vezes, junto na mesma cama, não trepa, então... É, a gente é casado. É casado. É casado. É verdade. É casado. Resumindo, viu? Exato. Aliás, a vida, com essa pegada toda, tem uma peça que você fez, que eu acho que também é icônica pra sua carreira, que a vida é uma comédia, né? É, a vida é uma comédia. Maravilhoso. Mas como é que foi? Foi uma das primeiras peças e você fez tudo nessa peça também, né, Vida? Como é que... Conta um pouco pra gente, só pro pessoal ficar sabendo um pouco da sua história também. Então, a vida é uma comédia, é uma peça que eu escrevi há muitos anos atrás, que eu faço seis personagens em uma hora. Ela tem uma hora certinha, essa peça. Eu entro como frásia, com uma mala de cacheiro viajante, coloco essa mala num cavalete e vou conversando com o público. E aí eu vou pra mala, abro essa mala e saio de lá, de trás, outra coisa. A mala é a chave. É, e aí eu viro uma italiana, uma vendedora italiana, que é a Carmela, que ela é completamente fora da casinha, porque ela não consegue vender nada, só vende porcaria. Então, ela não consegue vender nada pra plateia, então ela começa a contar os problemas dela. Vira uma sensação de terapia, né? Depois vem a Severina. A Severina é uma nordestina, que tem 18 filhos, tá grávida do 19º e ela diz que é bença de Deus. Bença de Deus é ótimo. Bença de Deus. Bença de Deus é perfeita. E os nomes dos filhos são fantásticos, ela fala o nome de cada um deles, é muito engraçado. Depois vem a Sarah Goldman, que é uma culinarista judia e que faz uma receita ali no palco, é maravilhosa. A Sarah é engraçadíssima. E ela fala, eu tenho uma programa na TV a cabo, não é? Que se chama A Cozinha Maravilhosa da Sarah. Na minha cozinha, você pode aprender coisas muito úteis, não é? Depois da Sarah vem a mãe Maria de Fátima, que é a vidente. Ela é astróloga, teróloga, ufóloga, psicóloga, povóloga, etc, etc. Meu Deus. E ela, e a mãe Maria de Fátima, ela lê a sorte nos bolinhos de bacalhau. Bolinho de bacalhau? É. Bom, pelo menos se a sorte não for boa, você come o bolinho. Ela come os bolinhos, é. Pelo menos o bolinho é bom? É, maravilhoso. Então. E por último, tem a Magalete, que é a criança que eu faço. Que também é um personagem clássico da sua carreira, né? É uma criança, e depois eu volto como Ofrásia pra me despedir da plateia. Inclusive, é legal a gente até falar, pra quem não tá associando o personagem, né? Mas a Ofrásia, ela surgiu no programa do Clodovil, né? Inclusive, até onde eu fiquei sabendo, foi o próprio Clodovil. Que deu o nome. Que batizou a personagem, né? É, porque o nome da personagem era outra, Luzinete. Luzinete. Aí o Clodovil, eu fico imaginando a cena, não. Luzinete, não. É. Ofrásia. Esse é o nome. E foi assim, né? É, isso mesmo. Que legal, viu? E ele, é por causa de uma mulher que se chamava, acho que é Ofrásia Pereira Leite, uma coisa assim, esqueci agora o nome. Que inclusive tem um hospital com o nome dessa mulher. Olha só. O cara outro dia tirou a foto na frente do hospital e mandou pra mim. Mandou pra você, que loucura, viu? Porque o Clodovil dizia, essa mulher era uma mulher muito rica, não sei o quê. Ele contou a história dela e agora eu já não me lembro mais. Faz um tempinho. O nome dela inteiro. Era o Ofrásia, alguma coisa. Tá certo. É, e o cara mandou a foto. Ele lembrou da história, tirou a foto do hospital, da fachada, com o nome dela. E mandou pra você. Isso é que é fã, né? Fã que é fã, é isso aí. Ó, pessoal, você que tá acompanhando a Jovem Pan, a gente tá conversando aqui com a Vida Vlati, com o Pedro Fabrini. Seu nome também é meu quebra-trava-língua, né? Você viu, né? Pedro Fabrini. É, não, tem que fazer fono. É, pra não engasgar. Eles estão ao vivo hoje à noite. Única apresentação dessa temporada, nove horas, no Teatro Colinas. Comédia em dose dupla. É isso mesmo. Pra você se divertir à beça. Pedro, e o Área 58, hein? Foi um baita sucesso. Já tem bastante tempo, né? Como é que tá isso? Tá um pouco parado. Tá, não. Foi um projeto muito legal, né? Eu mesmo acompanhei muitos episódios, cara. O Área 58, quando começou a surgir o humor na internet, no YouTube, os canais de humor para a Fernália, o Porta dos Fundos e tal, a gente criou o Área 58 com uma galera também. A gente surgiu todo mundo no mesmo tempo. Mais ou menos no mesmo período, né? No mesmo período. Só que o nosso projeto era menorzinho, porque a gente não tinha grana, a gente mesmo que bancava tudo. Mas era muito bem feito, né? Pra caramba, é muito legal. E a ideia era fazer 42 vídeos, 48 vídeos. A gente cumpriu o que era a ideia. A meta. A gente cumpriu a meta. A gente falou assim, vamos fazer 48 vídeos nesse canal. Bombou. Tem vídeo que até hoje eu recebo. Até hoje, com certeza. Tem o da polícia que eu recebo até hoje. Tem o outro que é um dos... Da bala de Frei Damião, tal, que eu recebo. O da gasolina. Cada vez que sobe a gasolina... Alguém lembra. Alguém lembra e manda esse vídeo. Esse vídeo viraliza de algum jeito. E foi um projeto que a gente quis dar andamento, mas depois por uma questão de financiamento mesmo, ele não rolou. Mas foram 48 vídeos. Deu mais de 70 milhões de acessos no YouTube. Foi muito legal, né? Foi muito bacana. Um monte de gente copiou os vídeos, usou os vídeos, enfim. Meu, deu uma repercussão legal. Acho que foi... É que era um projeto fechado. Cumpriu, cumpriu. Era um projeto fechado. Era um projeto fechado. Pedro, e aquele que eu fiz a mãe do Cristiano Ronaldo? Ah, isso foi tão engraçado. Há dois, três anos atrás, eu estava trabalhando com o Milton Neves. Eu estava trabalhando no terceiro tempo do Milton Neves. E aí, era na época da Copa do Mundo, e teve a tentativa de fazer o Área 58 de volta, trazer de volta pela TV Bandeirantes, que era um projeto, justamente porque o projeto tinha dado certo, mas falando de esporte. Tá, entendi. E aí a gente gravou três, você fazendo a mãe do Cristiano Ronaldo. Ai, gente, a mãe do Cristiano com um bigode desse também, foi de um bigode do Belchior, lembra? Eu imagino. E ela, o que que ela falava? Ah, ele era... Quando ele nasceu, eu tentei vender ele pra um casal de italianos, porque... E ele era feio demais, comia muito. Ai, caramba, meu. E aí a gente fez três, a gente fez esse, fez uma que estava grávida do Neymar, né? Que era o Kaká que fazia, uma mulher grávida do Neymar. E fizemos um de futebol. É, muito bom. E chegou a ser aprovado dentro da TV Bandeirantes, pra voltar ao ar. Só que aí o programa do Milton Neves acabou. Então, aí ficou... Aí foi... Ficou por isso. Ficou por isso mesmo. Ficou por isso, mas esses três vídeos também estão no canal do Área 58, dá pra assistir. Ah, legal, vou lá ver, porque esse eu não tinha visto ainda. Dá pra assistir esses três últimos, dá pra assistir lá. Pessoal, olha, eu vou te dizer um negócio, você sentiu, né? Tem assunto aqui pra gente se divertir o resto da manhã, mas não posso fazer isso. A vida e o Pedro tem que... A vida tem que descansar um pouquinho. Vida, aliás, obrigado, viu, pela gentileza. A gente sabe que vocês trabalham pra caramba. E o horário de vocês é um horário diferente do nosso, né? Então, a gente agradece muito pela gentileza de vir aqui conversar com a gente, com os nossos ouvintes. E tá todo mundo convidado, viu, pra se divertir. Por favor! Hoje à noite, nove horas, comédia em dose dupla no Teatro Colinas. Vida, Pedro, fica à vontade aí pra convidar os nossos ouvintes, nossos espectadores pra curtirem vocês hoje. Não, o pessoal tem que ir no Teatro Colinas hoje, assistir comédia em dose dupla, às 21 horas, comigo e com a vida. Porque é uma coisa que a gente mais recebe pelo Instagram, pelas redes sociais, quando a gente faz São Paulo. Quando é que você vem pro Vale do Paraíba? Por que você não vem pra São José? Vem pra Jacareí. Então, agora estamos aqui. Depois não vem a dizer, ai, não deu pra ir, porque foi o aniversário da sobrinha, da minha tia. Minha vizinha. Teve uma reunião do Tapaué, eu não pude ir. Nós tivemos que levar, não. Então, se eu deu o dedão do pé? É. Ó, então é isso aí, pessoal, não tem desculpa, hein? Não tem mesmo. Teatro Colinas tá seguindo todos os protocolos, então você pode se divertir, pode aliviar um pouco. Ah, é gargalhada garantida. Nessas tensões todas aí, com segurança, com tranquilidade. Vou repetir, hoje, nove da noite, no Teatro Colinas, comédia em dose dupla. Aliás, o Teatro Colinas tá com a programação especial de férias nesse mês de janeiro, de quarta a domingo, todo dia tem peça pra criançada. Pra conferir a programação completa, acessa lá, teatrocolinas.com.br. As bilheterias hoje estão abertas a partir da uma da tarde, então, de repente, você vai lá no Colinas, almoça, já passa no teatro, garante seu convite antecipado, e aí, logo mais à noite, vai lá pra se divertir. A gente podia sortear, no decorrer da programação hoje, um... Um par de ingressos aí pros nossos ouvintes? Não era legal isso? Você pode sortear isso? A gente consegue sortear? Podemos fazer. Então tá, então depois você passa o nome pra mim, eu deixo o nome da pessoa. Ó, então vamos fazer o seguinte, a hora que terminar a nossa conversa, agora não, porque não tem jeito de eu olhar o WhatsApp, né? Ou eu converso com os nossos convidados, ou eu vou ver o WhatsApp, então não dá. Isso. A hora que a gente parar a nossa conversa, aí vai valer durante a próxima música, eu já vou até cantar, vai ser o Charlie Brown Jr. aqui, ó. Depois do Charlie Brown Jr., acabou, então você só tem o Charlie Brown Jr. pra participar. 12997077791, esse é o WhatsApp aqui da Jovem Pan. Você manda a mensagem lá, e aí eu vou falar pelo WhatsApp com quem vai ganhar. Uma pessoa com direito a acompanhante pra curtir por conta da vida e do Pedro hoje à noite. Isso, isso. Dupla, muito obrigado. Obrigada a você, querido. Valeu, Pedro. Obrigado mesmo pelo papo. Obrigada a você, viu? Obrigado mais ter vocês aqui em São José novamente, e sucesso, casa cheia, com responsabilidade, evidentemente, mas com muito público lá pra se divertir com você. Isso, alegria, principalmente. Valeu mesmo. Então até de noite, obrigado. Obrigado, gente. Valeu, até de noite. Grande abraço. Ó, agora tá valendo então, já pode mandar mensagem lá no WhatsApp. Obrigada. Obrigada.